Para quem não sabe, o Satlink WS6906 tem entrada e saída de vídeo padrão P2, onde se usa um cabo P2 para ICA, tanto para entrar quanto para sair com vídeo desse aparelho. O cabo que veio junto com o Satlink WS6906 foi esse cabo, um cabo P2 com entrada. Tem que conectar um cabo RCA comum aqui nessas entradas para poder colocar o sinal de vídeo para o local que se deseja. Para mim, esse cabo aqui não funcionou. Eu testei ele várias vezes e não funcionou para mim. Então eu passei o dia fuçando a casa, atrás dessa pequena coleção de cabos que eu tenho aqui em casa. Passei o dia fuçando a casa e descobri diversos cabos P2 para RCA que eu tenho aqui em casa. Esses cabos são cabos que vieram junto com televisão, placa de vídeo, notebook e por aí vai. Eu tenho diversos cabos P2 para RCA aqui em casa. Fui testando, 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 até que eu cheguei nesse cabo P2 com uma saída RCA comum, essa aqui que se conecta na televisão, e esse cabo funcionou perfeitamente para mim. Então, talvez seja o meu cabo que esteja com problema, talvez o cabo que vem no Satlink não seja o cabo correto para se usar na entrada e saída de vídeo dele. Eu testei na televisão comum, funcionou perfeitamente. No entanto, eu tenho aqui em casa essa televisão portátil que eu comprei no mercado da Rua 3 aqui em Goiânia. Essa televisão, para quem não conhece, é o equivalente à feira de importados que tem em muitas cidades do Brasil. Essa televisãozinha Powerpack, ela já tem uns oito anos que eu a comprei. E como ela é uma TV portátil, eu vou fazer o teste nela para vocês verem, porque provavelmente vai ser ela que eu sempre vou usar para fazer algum apontamento de antena, algum teste com o Satlink, porque a qualidade de visualização é incomparável em relação à telinha do Satlink. Vou ligar ele aqui para fazer o teste e você ver como melhora bastante a visualização do que aparece na tela lá do Satlink, colocando para a tela dessa televisão. A entrada áudio e vídeo do Satlink é a entrada de cima, que fica perto daquela portinha HDMI que é fechada. Ainda conecta o cabo nele, o Satlink ainda desligado. É melhor conectar o cabo desligado para não haver problemas. Ainda com o Satlink desligado, eu conectei os cabos aqui no cabo de entrada da televisão. A televisão também usa um cabo P2. Vou ligar o Satlink agora. E já está. Como vocês podem ver, a visualização dos menus melhorou demais. Então, para os próximos vídeos que eu for fazer com o Satlink, eu vou usar a tela dessa televisãozinha. Ela é 7 polegadas. Para filmar os comandos e os menus, vai melhorar bastante a visualização deles nos vídeos. Valeu, pessoal, por ter assistido até o final. Não esqueça de avaliar esse vídeo, dando um gostei aí, que ajuda demais o nosso trabalho a divulgar o nosso vídeo no YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tchau. Tchau.